E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e bora para mais um vídeo e claro, não esqueça aí, deixa o like, ajuda a fortalecer galera, vamos trazer aqui a programação completa do maior São João do Mundo de Campina Grande na Paraíba galera, vou deixar o link também da live que vai passar ao vivo no canal da sua música, transmissão ao vivo galera, para vocês? para vocês curtirem, então não esqueça aí, o link está na descrição ou no comentário fixado, deixa o like aqui no nosso vídeo e vou deixar agora aí a programação completa galera, do maior São João do Mundo de Campina Grande na Paraíba, boa festa para todos vocês e até o próximo vídeo! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto